A ministra do Urbanismo e Habitação, Branca do Espírito Santo, encontrou-se em Quito, Equador, com o secretário-executivo da UNO Habitat, John Closs e Mateo. O encontro decorreu à margem da Conferência das Nações Unidas Habitat III, onde Branca do Espírito Santo representa o chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. No final do encontro, que teve a duração de 45 minutos, a ministra avançou alguns pontos que nortearam o encontro. Discutimos questões que poderão estar ligadas com a futura cooperação, tendo em conta a nova agenda urbana, que será o documento reitor da atividade do urbanismo e habitação a nível internacional. Na reunião aflorou-se também a possibilidade da transformação do escritório da UNO Habitat instalado em Luanda, num ponto de apoio para os países africanos lusófonos, pela posição de Angola no que toca ao urbanismo e habitação e pela localização geográfica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto